Oi meus vés, Panda aqui, continuando a treta da MadGames 2.0 vs PSN, só os tops, quem tá acompanhando essa treta aí, bom, primeiramente eu queria falar um negócio, esse vídeo que eu tô colocando assim como a primeira parte dessa treta, está desligada a monetização, tá? Não se preocupa, se você assistiu o vídeo não vai dar monetização, tá? Eu acho, não é ético fazer esse tipo de coisa, mesmo porque sempre, desde que eu comecei o canal, eu nunca tive o intuito de ficar fazendo essas tretinhas aí de youtuber vs youtuber, né? Que é um jeito rápido e fácil de crescer, né? Você vê que o Valdir Parasita fez isso, cresceu, você viu que o Contente, né? O Tristente também fez isso, cresceu, Tio Louco, PSN Solstop, PC Júnior Mil Grau, toda essa galera aí, essa Valéria, toda essa galera, né? Que faz Wallace Pop, Júnior Dublê, todo mundo fazendo, faz um videozinho de tretinha, tacando o cara, cresce o canal. Só que isso aí atrai o público, que é o público que vive de treta, de drama, né? No gringo se chama drama, a gente chama de treta. E não é, francamente, não é um público que eu tenho interesse, não acho legal, eu gosto muito bem dos inscritos que eu tenho no meu canal. A galera, tipo, até um tempo atrás eu fiz um vídeo aí falando de política, a galera foi super atenciosa, super gente boa, aceitou tranquilamente, não teve treta, não teve guerrinha. Mas acabou que rolou essa treta aí da Mad Games, e aí eu resolvi fazer um vídeo, e essa é a parte 2 desse vídeo. Ontem eu fiz o vídeo resposta quando eu fiquei sabendo, né, que eu vi, e hoje é mais uma resposta aí pra essa galera aí, os mitos, né? Mitos, quem se autodenomina mitos, né? Ou também conhecidos como Irmãos Bola. Aliás, Irmãos Bola, vocês ficaram chateados, porque não pode chamar vocês de gordinho, né? Porque aí vocês têm uma, não sei, vocês têm algum problema com isso. Vocês podem me chamar de gordo, eu sou gordo mesmo, né? Só acho engraçado que vocês ficaram, se prenderam nisso, né? Falando assim, aquele panda, uma baleia, orca, chamando a gente de gordo. Cara, eu aceito, eu me aceito como gordo, acho que gordo é gente fina, gordo é legal, sabe? O mais importante é você se aceitar e se sentir bem como você é, não tentar querendo, né, se esconder aí da verdade, né, cara? Se vocês não se acham gordos, parabéns pra vocês, é que a galera costuma chamar vocês de Irmãos Bola, né? Pra mim não é nenhum problema, nenhuma vergonha ser gordo ou deixar de ser gordo, isso não tem nada a ver com o assunto. O assunto vem com que vocês atacaram o nosso grupo, né? Nosso grupo que eu, volto a dizer, volto a afirmar melhor grupo de videogames do Facebook brasileiro. E eu queria falar um pouquinho da história da Mad Games, né? Quando eu entrei na Mad Games, uns dois, acho que tá indo pro terceiro ano, na época, eu só frequentava o grupo do UOL Jogos, que na época também tinha bastante console war, tinha bastante treta entre os membros, né, de consoles e tal. E me colocaram, acabaram me colocando lá no grupo da Mad Games e no começo eu não gostei também. Falei, que droga de grupo é esse? É só console war, é só flame war, não tem informação, não tem nada. Só que aos poucos foi me conquistando, porque esse ambiente anárquico que é a Mad Games, que todo mundo tem sonista, tem PCista, tem cachista, tem nintendista, tem retrogamer, tá todo mundo sempre zoando e sendo zoado, inclusive a galera, né? Eu achei engraçado quando vocês fizeram esse vídeo, a galera do grupo se uniu, assim, não importa o ista que é, todo mundo se uniu pra defender nosso grupo querido. Primeiro, vocês falaram que lá tem incitação a uso de armas, né? Porque tinha uma foto, vocês tiraram de contexto uma foto e é aquilo, né? Outra coisa, vocês falaram que lá tem crime e tal. Então, eu queria primeiro, vamos começar lendo aqui um negócio que vocês postaram, foi um mito David Kratos, eu vou colocar aqui na edição, ó. Aí, ó, ele colocou lá, o David Kratos Silva, né? Eu assumo que é um dos Bola, né? Dos irmãos Bola. Colocou assim, lá na Mad Bosta 2.0, o pouco tempo que acompanhei as postagens, pois me colocaram lá, sempre que alguém discordava de alguma coisa do bandinho fanboy e criminoso, e criminoso, eles iam lá, recortavam a cara da pessoa e colocavam em milhões de fotos humilhantes e querendo dizer que o cara pagava pau pra Sony, pau com ele, né? E tal. Daí, essas merdas que postam lá começaram a ofender geral aqui no grupo e fazer postagens recortando o rostinho de quem não concordava. E querendo humilhar como fazem lá. Então, cara, deixa eu te falar. Primeiro, é lá no grupo, não tem nada a ver com vocês. Se os membros de vocês pegam as fotos que a gente faz lá na Mad e colocam no grupo de vocês, a gente não pode fazer nada, tá? Aí, quando o cara faz um vídeo cortando qualquer tipo de relação, fica o panda gordão, o cara é uma orca e chama a gente de irmãos Bola. Eu sou gordo mesmo, eu sou orca, eu sou bem gordo mesmo. Eu me aceito. Vocês se aceitam de serem gordos ou não? Acho que não. Porque acho que quando o Tiff faz, né? Fala, chama vocês de irmãos Bola, dói um pouquinho, né? Calma que se a gente vai voltar, aí você tem uma análise psicológica, inclusive sobre ser fanboy e ter essa autoestima baixa, né? Que eu tô percebendo que afeta vocês. Eu gostaria de pedir desculpas publicamente se eu chamar vocês de gordo, né? Constatar esse fato que vocês são um pouco cheinhos é ofensivo pra vocês, tá? Não vou mais falar da gordura de vocês, tá bom? E fica falando que somos fanáticos pela Sony. Cara, vocês têm um grupo que chama PSN Só Os Mitos 2.0. Você tem um canal do YouTube que chama PSN Só Os Top 2.0. E aí você acha ruim quando a gente fala que vocês são fanáticos pela Sony. É isso. Vocês têm um canal que 99% do conteúdo é exposed em outros youtubers que são contra a Sony, né? 80% dos vídeos que vocês fazem é falando mal do Chief e do PC Júnior Mil Grau. E vocês acham ruim quando a gente fala que vocês são fanáticos, tá? E a Mad Bosta 2.0 é um grupo de livre-arbítrio. E sim, é um grupo de livre-arbítrio. Participa quem quer, cara. Se não quer, é a porta da rua ser mentira da casa. Você pode sair. Ninguém é obrigado a ficar lá, entendeu? Inclusive, a gente não faz igual vocês. Se os caras quiserem ser membros da Mad Games e quiser ser membro do seu grupinho, fica à vontade, cara. A gente não proíbe, que nem vocês estão fazendo. Aliás, eu achei tão hipocrisia isso. Vocês estão mostrando como vocês são hipócritas, cara. Vocês chamam o Chief e a comunidade lá do Xbox Mil Grau, do PC Júnior Mil Grau, de ovelhinha, não sei o quê. E vocês querem proibir os membros de vocês de pertencerem a outro grupo. É isso mesmo. Vocês querem ditar aonde os caras podem pertencer ou não. Meu Deus do céu. Aí, lá, eu era amiguinho. Ah, não. Porque a gente não devia se meter lá dentro. Ninguém se meteu lá dentro. Primeiro de tudo, me colocaram lá. Quer dizer, quando você percebeu que te colocaram lá, por que você não saiu? Eu vou te dar uma aula, David. Tem uma opção lá. Quando você vai no Facebook, você tem uma opção. Sair do grupo. Evitar que me coloquem de volta. Pronto, acabou. Então, eu vou fazer tudo isso. Passar essa vergonha alheia aí. Como eu disse, o castigo é a vida de vocês, né? Mas... E eu era amigo da bichinha Jeff. Jeff, ele tá falando do Jeff, fundador da Mad Games. E nem sabia. Então, foi ele que me colocou pra mim ver as tretas. Pra mim, pro índio, né? Pra mim ver as tretas e futuramente atacá-los. Como aconteceu. E o melhor detalhe é que a gente não se meteu lá dentro. Simplesmente não quer contato e não quer esses crimes aqui no grupo. Aí fica a bichinha falando que vai processar, que é pra excluir o vídeo. KKKK. Quem pode processar, não avisa. KKKK. Bom, esse negócio de processinho, né? Processinho pra lá, processinho pra cá. Eu sou contra. Eu acho que vocês têm o direito de fazer. Eu achei legal que vocês fizerem esse vídeo. Mais gente, vocês estão divulgando o grupo. Mais gente tá conhecendo a Mad Games. Mais gente tá participando. Entendeu? Eu achei isso legal. Não é uma coisa ruim. Eu acho que é assim como o pessoal de justiça social gosta de fazer. O negócio não é silenciar. Você tem o direito de falar merda. Agora, quando você fala merda, você vai escutar merda também, amigo. É assim que funcionam as coisas. Se vocês fizeram um papelão desse, fazer um vídeo. Tipo, tava sem assunto, cara. Por que tal vocês fazerem... Ó, vou te dar uma sugestão. Em vez de ficar fazendo vídeo falando mal da comunidade do PC Junior Mil Grau, do Tiff, do Japa, do Caralho A4, por que vocês não fazem um vídeo falando motivos para escolher o Playstation? Por que a PSN é a melhor forma de jogar jogos grátis? Por que vocês não fazem, tipo, ao invés de fazer vídeos atacando os outros, por que vocês não fazem um vídeo endeusando, né? Falando assim, não, ó, venha pro Playstation porque tem isso, isso e isso, né? Quem sabe? Mas dá muito trabalho isso, né? O legal é ficar fazendo treta, falando mal dos outros, né? Bom, aí eu queria terminar aqui o livro... O livro... É, tá parecendo um livro, né? Eu queria terminar esse vídeo falando... Lendo aqui, ó, a descrição do grupo da Mad Games, tá, galera? Tá assim, ó. Descrição. Nosso slogan. Onde o filho chora e a mãe não vê. Salve membros da Mad Games Brasil. Este grupo foi criado para causar discórdia e rebeldia entre consoles e istas com o objetivo de que todos vocês participem por meio de discussões sérias ou zoeiras a respeito de videogames. É um grupo dos membros e para os membros. Sejam eles homens, mulheres, transexuais, elfos, anões, até orques, nintendistas, sonistas, caixistas, PCistas, ceguistas, neogeoístas e sei lá qual tipo de ista ainda existe. Aqui todos poderão postar, entre outros, A. Notícias. B. Iniciar console UO de qualquer geração a favor de qualquer empresa. C. Iniciar discussões sobre games. D. Postar informações sobre PCs e suas configurações. E. Postar fotos de suas coleções e novas aquisições. F. Postar screens de seus feitos nos jogos ou alguma imagem que você considere legal. G. Trocar gamertags, PSN, ID, Nintendo Network, ID. E H. Propor campeonatos de jogatinos online. Abaixo vocês podem conferir a lista de regras de comportamento. Não seja intolerante de verdade, só pode se for na zoeira, deixe bem claro que é zoeira, entre parênteses. Isso mesmo, a única regra que esperamos que vocês cumpram é que não sejam racistas, preconceituosos e que não queiram impor suas opiniões particulares. Então aqui você pode escrever o que você quiser e expor a opinião que você quiser suportando a reação dos próprios membros, desde que exporão sua opinião ou concordando ou não com vocês. A administração do grupo. A administração do grupo é composta por moderadores que apenas manterão a ordem dentro do grupo. Ou seja, nenhum administrador vai fazer no meio da pecunha dos próprios membros, a não ser que o membro esteja difamando, caluniando ou xingando descaradamente outro membro. É proibida a divulgação de grupos, tipo de grupo, clube. Acabou. Tá na própria descrição, cara. Eu não entendi. Tipo, vocês não... Você sabe ler, cara? Você sabe ler? Você sabe compreender texto? Não sei. Você entrou no... Você não gostou, cara? Não precisa ter feito que papelão, né? Quer dizer, nós como administração... Administradores da MadGames só temos a agradecer essa divulgação que vocês estão fazendo no nosso grupo, que é um grupo de zoeira, sempre foi. E eu gostaria de deixar claro também a galera falar que agora é o 2.0, porque o 1.0 caiu, porque a gente derrubou... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nunca caiu a MadGames 1.0. Nunca teve esse tipo de coisa, colocar pornô. Igual vocês vivem fazendo, você e o PCjr migral, o membro trai, né? Igual os trumins que lá traiu o... Como é que era? O tio Phil, né? Traiu o PCjr, o cara de traquinas e tal. Aí foi lá fazer expose com vocês, não sei o quê e tal. O renegado. Não tem essas tretas. O que rolou foi o seguinte. O Jeff tinha passado a administração pra outros caras, e os caras tiraram o Jeff da administração. Aí rolou uma treta. Um facado nas costas. Um tira a administração do outro. Uma treta que foi resolvida. Só que, nesse inteirinho, já havia sido criado o MadGames 2.0. Aí a galera gostou, continuou ficando aqui. Eu pertencia tanto a Mad 1.0 como moderador e também pertenço a Mad 2.0 como moderador. Eu gosto, já falei isso publicamente dos dois grupos. Eu tenho ainda amigos que eram da Mad 1, tenho os amigos da Mad 2. E só tenho a dizer o seguinte. Enquanto os grupos BR de games, que são esses grupos que tem por aí. Opinião de game pra game, Bat Gamer Poser. Esses grupos de games. O All Jogos, que chegou a ser uma época, um grupo bem interessante, né? Pra treta, pra treta de console war, flame war. A parte divertida de ficar brigando no Facebook com... Na zoeira ou na verdade, a Mad Games, hoje em dia, é o melhor grupo de videogames BR. Recomendo, se você não conhece, procura Mad Games 2.0. Você vai gostar bastante. Se você curtir esse tipo de coisa. Se você não curtir, se você é daqueles que falam aí... Esse negócio de gráficos, esse negócio de guerra, de consoles, isso aí não leva a nada. Vamos jogar, cara. Que game de verdade joga. Não se preocupe. Cara, esse grupo não é pra você. Vai pro outro grupo que você vai encontrar o melhor. Mad Games é pra quem é a nata do ISTA. É a briga dos ISTAs, assim, pela diversão mesmo. Eu, como membro da Suprema e Superior PC Master Race, aprovo, adoro o grupo. E defendo até os ISTAs mais retardados, tipo Maciel e Companhia Limitada. Não gostaria que eles fossem obrigados a sair na Mad Games. Porque vocês, irmãos bola, não conseguem lidar com a zoeira. Então é isso. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso que o outro. Mas deu um pouquinho aí, uma explicação. O que que rolou? Porque eu tava cansado de ver e falar. Mas querendo explicar que a Mad 1 caiu. Que a gente não quer que os membros nossos se misturem. Cara, nada a ver isso. Mad Games é anárquica. É um grupo anárquico. É um grupo da zoeira. E tem regras, sim. Só que são regras que não são essas regras imbecis que vocês estão querendo colocar aí. De proibir os caras. Achei muita hipocrisia. Irmãos bola, parabéns pra vocês. Vocês estão se tornando os tifizinhos. Assim, ó. Como é que é aquele ditado do Nietzsche, né? Não olhe muito para o abismo. Porque senão você se transforma no abismo. É o que tá acontecendo com vocês. Só essa dica aí. Beleza? E, bom. Chega desse vídeo. Tá bom. Então, como eu disse, não vai ser monetizado. Assim como o primeiro vídeo não está sendo monetizado. É apenas para explicar e deixar um subtexto. Aliás, me mandaram uns prints, né? Porque é aquele negócio. Agora é a hora da guerra. Vocês iam fazer um hangout, né? Sobre a Mad Games. Que tal vocês chamarem? Me convida. Convida o Jefferson. Convida alguns membros. Eu adoro o Debate Gamer. Pergunta pro membro de vocês. O Rafael Maciel adora o Debate Gamer. Por que vocês não me chamam pra gente fazer uma live e a gente conversar? Beleza? Eu tô aí disposto a participar. Ok? E é isso aí, galera. Beijo do panda. Até o próximo vídeo. E, apesar de ser um panda pistola, eu não botei a pistolinha na mão. Porque, senão, vai que vocês ficam ofendidos, né? Vão achar que é incitação à violência e tal. Mas, vamos considerar que esse é um vídeo panda pistola. Beleza? Nois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma